...guerra entre Israel e o Hamas, mas agora eu trago para vocês os bastidores das negociações diplomáticas. Vem aqui comigo, Camerão. O chanceler Mauro Vieira, o nosso chanceler, o brasileiro, conversou hoje pessoalmente com os embaixadores na ONU dos Estados Unidos, da Rússia e da China para tentar aprovar a nova resolução sobre a guerra entre Israel e o Hamas. Esses três países, Estados Unidos, China e Rússia, são membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU e foram os responsáveis por vetar as últimas resoluções sobre o assunto. Os outros dois membros permanentes, França e Reino Unido, também estão sendo contactados pelos diplomatas brasileiros. Segundo as pessoas com as quais eu conversei, que estão lá em Nova Iorque, trata-se de um esforço concentrado do Brasil de tentar aparar todas as arestas sobre a resolução. Esse último texto já é a quinta tentativa, que já está formatado e está na mão dos membros permanentes. Ele foi costurado, desenhado pelo Brasil e pelos outros dez países que têm assento no Conselho hoje. O rascunho feito pelo Brasil está buscando um meio termo que contemple tanto o direito de defesa de Israel com condições, que é um pleito dos americanos, como também as paradas na guerra para a ajuda humanitária à Gaza. Hoje é o último dia da presidência do Brasil no Conselho de Segurança, mas o país segue como membro até o final do ano. Muito difícil a resolução ser votada hoje, não era essa a expectativa, mas sim o Brasil vai continuar tentando colocar essa resolução em votação nos próximos dias. A partir de amanhã, quem assume a presidência do Conselho é a China. O cenário talvez fique um pouco mais difícil, porque a China tem se alinhado à Rússia contra os Estados Unidos, o Brasil tem sido considerado por todos os membros e principalmente pelos americanos como mais isento.